Bertie Richards, do Caos Planejado. Mano, tem muita, muita, muita encheção de linguiça, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Eu pulei, mano. Eu pulei quase toda a encheção de linguiça. Eu acho que eu vou ler depois que eu leio o livro, cara. Porque eu quero consumir o conteúdo do livro. Ah, não, porque você tem a contextualização histórica, blá, blá, blá. Mas, cara, presta atenção. Presta atenção. 90 páginas, 90 páginas, tá? Olha que bonitinho, Mises. 90 fucking páginas de pura encheção de linguiça, tá? Nota, não é prefácio, nota. Nota, edição brasileira. Apresentação, edição brasileira. Prefácio, edição brasileira. Prefácio, edição norte-americana de 1961. Prefácio, edição norte-americana, ou seja, de segunda edição de 2014. E aí começa o livro. Na página 94, tá? Aí tem reino de ser remissivo, tem os capítulos, tem 10 capítulos. Pós-fácil. A edição brasileira. Os caras querem aparecer, né? Quer brilhar em cima do Mises, cara. Pós-fácil. Eu acho que é isso, cara. Não tem muito... Deixa eu ver. Aí já entra na nota edição brasileira, que ninguém liga. Mas eu acho que além do pós-fácil tinha mais injeção de linguiça, cara. Não, é só o pós-fácil de injeção de linguiça. Mas no que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, tem um pós-fácil, mas esse é bom. Do Fernando Ulrich, né? Cara, essas partes em preto aqui, cara. O Mises dá umas porradas, mano. Nos caras que é... Mano. Pra saber se o BCTCC vai postar no site da universidade, não sei. Mas... Provavelmente eu vou postar em algum site de upload aí. Vocês vão ter acesso, obviamente. Prefácil de edição brasileira. Cara, tem uma coisa aqui que o Mises fala, cara, que eu acho genial, cara. Prefácil de edição americana. Tudo coisa que ninguém liga, né? Por acaso de intervencionismo é aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, cara. Vocês precisam... Vocês precisam ver isso daqui, cara. Isso daqui é lindo. Observações introdutórias. Eu quero saber que página. Eu tô no capítulo 2. Esse é o capítulo 1. Ah, acho que é o capítulo 1. 90 antes da introdução. Deveriam aprender com a economia do intervencionismo. Página do Ioro falando a mesma coisa que o Barbieri na introdução. Cara, isso é engraçado, mano. Os caras, eles querem encher linguiça. Eles querem pegar um livro que é extremamente curto e transformar ele em longo. Saca? Ele não é nem tão curto. O Planet Chaos nem é tão curto. O Planet Chaos tem página 94, 6 pra chegar na 100. Certo? Porra, 223. Vai, deve dar umas... Deve dar umas 150 páginas. Vai. 100 páginas. É um livro curto? É um livro curto. Mas não é um livro que você precisa ficar enchendo linguiça em 90 páginas. Sabe? Mas enfim. Olha o que o Mises fala aqui. Cara, isso daqui é maravilhoso. É, o Leandro Roque eu já li uns textos dele já. Ele é muito bom mesmo. Inclusive a Nicole baseou o TCC dela no Leandro Roque. Mas enfim. Deixa eu ver isso aqui. Blá, blá, blá. Antes da gente finalizar de vez. Nada é mais impopular hoje que a economia de mercado livre. Ou seja, o capitalismo. Eu postei isso daí no Instagram até. Cara, isso daqui é maravilhoso. Essa passagem. Parece que é maravilhosa essa passagem. Prestem atenção. Tudo que é considerado insatisfatório nas condições atuais é atribuído ao capitalismo. Os ateus imputam ao capitalismo a responsabilidade pela sobrevivência do cristianismo. Mas as encíclicas papais condenam o capitalismo pela disseminação da ausência de religião e pelos pecados de nossos contemporâneos. E as igrejas e seitas protestantes não são menos enérgicas em suas acusações contra a ganância capitalista. Os amantes da paz consideram nossas guerras frutos do imperialismo capitalista. No mundo dos Estados Unidos. Mas os irresolutos defensores das inesoráveis guerras nacionalistas da Alemanha e da Itália. Que condenavam o capitalismo por seu pacifismo burguês. E notem. Isso é ressonante nesse livro. Ele fala muito que a questão do antissemitismo estava ligada à questão do antiliberalismo. E, adiciono, existe um livro do Marx chamado A Questão Judaica, em que ele usa o estereótipo dos judeus para fazer uma crítica à burguesia. E o Marx era prussiano, alemão, de origem alemã. Se você ignorar as circunstâncias históricas, eu vou falar algo muito polêmico. Marx e Hitler seriam ótimos amiguinhos. Dentro de uma sala de conversa sem saber quem é o outro. E o nazismo é uma forma, na práxis, de controlar os meios de produção, por mais que não de forma nominal. Contrário à natureza humana e às incontornáveis leis da história. Os pregadores acusam o capitalismo de destruir a família e promover a licenciosidade ou a libertinagem. Porém, os progressistas culpam o capitalismo pela conservação das regras de abstenção sexual, supostamente obsoletas. E hoje, o que mais tem é progressista falando que existe uma estruturação de repressão sexual do capitalismo. Então, isso daí é ótimo para que é super atual. Quase todos os homens concordam que a pobreza é um produto do capitalismo. Por outro lado, muitos lamentam o fato de que o capitalismo, no atendimento pródigo dos desejos das pessoas, na pretensão de obter mais conforto e uma vida melhor, acabe promovendo um materialismo insensível. Essas incriminações contraditórias ao capitalismo, eu já nem gosto do termo capitalismo porque ele já inclui um conceito equivocado da economia de mercado, mas passando o pano para o Mises aqui. Essas incriminações contraditórias ao capitalismo cancelam-se mutuamente. No entanto, a verdade é que há poucas pessoas de esquerda que não condenem por completo o capitalismo. E aí ele começa a falar um pouco do intervencionismo, fala que o capitalismo, por mais que ele tenha desenvolvido a prosperidade econômica ocidental, as políticas econômicas são anticapitalistas e tal. Mas isso daqui é muito interessante, porque ele faz uma crítica que destrói a maioria dos preconceitos populares que você tem hoje contra a economia de mercado, tá ligado? E... é, vamos ver o que vocês acham disso. Manuscritos de Paris, os caras tão... Cara, os caras tão piores que os manuscritos de Karl Marx, tem alguns parágrafos que vem alemã, inglês e francês, manuscritos de Paris. Mas enfim, eu só queria mostrar, cara, que esse livrinho aqui, o Governo Onipotente deve ser melhor ainda. Até porque o Governo Onipotente é referenciado aqui, e esse livro saiu, essa tradução, saiu antes de sair o Governo Onipotente, que saiu pela LVM no Clube Ludovico e depois liberaram para o público geral e a edição, a capa é um pouco diferente só. A capa, ela não tem alguns detalhes, mas enfim, é a mesma capa com algumas diferenças de cor e detalhes, tá? Esse livro é uma bomba, cara, porque você pega... é um livro inteiro, dois livros, no caso, inteiros, condenando o nazifascismo e chamando esse fenômeno de um socialismo mascarado. Enquanto o cara é taxado de passar o pano para o fascismo, cara. É incrível, é incrível, é incrível. O cara tem dois livros inteiros. Ah, não, porque os caras distorceram a passagem fora de contexto. Mais do que isso, eles ignoram que existem dois livros inteiros. E um capítulo do Ação Humana falando da Volkswirtschaft, condenando essa merda! Passou pano como, cara? O Pedro lá do Ateu Mimama lá, também é outro idiota, cara. Outro cara que não leu o que ele critica, saca? Qual a página que eu li agora? Acho que é o capítulo 1, cara. O início do capítulo 1 que eu li. Página dessa edição aqui da LVM. 100. Página 100.